Meus queridos, não vou falar aqui do Mangabeira Unger, eu não combinei com vocês, menino, porque eu fiz a mudança de última hora aqui, mas é importante. A Mônica Bergamo noticiou e disse que sustenta, a jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha, colunista aqui da Band News FM também, sustenta a informação de que Mangabeira Unger esteve com Bolsonaro, isso esteve, Mangabeira Unger é o guru de Ciro Gomes, filósofo, professor de direito, eu entrevistei o Mangabeira Unger no Reconversa e que ele estaria defendendo a tese de que é preciso devolver a elegibilidade a Bolsonaro e que é preciso reconciliar o seu país e que ele não poderia ter se tornado inelegível por meio do TSE. Eu falei com ele, na entrevista nós não passamos por aí, portanto eu não ouvi isso da boca dele, mas ao mesmo tempo digo que considerando certos pressupostos, coisas que ele pensa, isso não é assim tão estranho. Ele segue como uma espécie de orientador do Ciro Gomes, o Ciro Gomes rompeu com o próprio irmão, que saiu do PDT, tem uma leitura sobre o governo Lula que às vezes compete com a dos bolsonaristas, eu acho, avaliação minha, que ele está equivocado, mas aí é com ele, cada um siga a sua coisa. Agora, e aí o Mangabeira disse, é mentira, não é isso, e ele teria pensado em entrar com habeas corpus preventivo para Bolsonaro não ser preso. Lembrem-se, lembrem-se, houve um habeas corpus preventivo que a defesa do Lula impetrou, perdeu no Supremo por 6 a 5 e o Lula acabou sendo preso, em abril de 2018. Quando o general Vilas Boas fez dois tweets praticamente dando uma ordem para o Supremo. Se o tweet interferiu ou não naquilo, mas já então os militares estavam indo muito além do que era aceitável. Eu quero falar aqui, de novo, o Mangabeira diz, eu não vou entrar com habeas corpus preventivo. Veja só, o Lula já estava condenado em segunda instância e então, pelo entendimento do Supremo, condenado em segunda instância, podia, podia, não era obrigatório, ir para a cadeia. Olha, você entra com habeas corpus preventivo, até hoje alguém no programa perguntou, mas isso não é meio estranho? Não, você entra com habeas corpus preventivo porque você fala assim, olha, todo mundo condenado em segunda instância está indo para a cadeia, e a decisão do Supremo diz que pode ir para a cadeia, não é que é obrigatório. Então, eu entro com habeas corpus preventivo. No caso de Bolsonaro, seria habeas corpus preventivo por quê? Mas antes mesmo dele se tornar réu? É habeas corpus preventivo por causa do dia 25? Isto é, como a gente sabe que o Supremo será atacado no dia 25, a gente pede ao Supremo uma autorização para ele atacar o Supremo? Que zorra de tese é essa? Mas isso é uma sandice. Quem pensou isso não nasceu em dois corgos, Coutinho. Não nasceu, porque a gente que em dois corgos, que pensa isso, é comido pela onça. É. Porque sabe o quê, Coutinho, que é comido pela onça? Porque vai brincar com a onça. E não é para brincar com a onça, nem para matar a onça. É para ficar longe da onça. Agora, tem muita gente querendo brincar, fazer essa brincadeirinha. Ah! Ah, vamos brincar com a onça? Hã? Vamos brincar com o lobo mau? Vamos flertar com aquele que quer nos destruir? Sabe um negocinho meu, um card meu que fica por aí, que é assim, ó? Não! Ou é democracia, ou é democracia. E ponto. É isso aí. É isso aí. Obrigado.